FG Variedade Não sei se já te contaram, não sei se você já conhece Hoje eu venho te falar de uma novidade que você merece FG Variedades pra você, está cada dia melhor Trazendo novidades em lojas e sites e o legal é que não é uma só Toda super qualidade pode acreditar pra você Não vou acivar de pode ser complicado, mas tem um jeito certo de ficar bem informado Ciladas por aí, armadas pra você, mas eu te mostro o caminho certo pra vencer Ao invés de ficar por aí, correndo sérios riscos de cair Tem siluadas armadas na net, venha conhecer FG Variedades pra você, a sua nova forma de comprar pela internet Você que ainda não conhece, clica aí pra conhecer FG Variedades pra você, essa vai ser a sua mais nova opção de compras online Tá rolando coisa boa, você precisa ver FG Variedades tem muito pra oferecer Destaques e rios, tá tudo lá na bio Cada link é um convite pra você, não perder tempo, não desvia o trilho Escolhei os nossos 10 de rios, stories e links da bio Lá tem muita coisa a sua espera, mas nem que seja só pra conhecer Tem uma grande estrutura de sugestões De sites e lojas, preparados pela FG Variedades pra você Pra você, a sua nova forma de comprar pela internet Pra você, pra você, não sei se já te contaram Não sei se você já conhece Hoje eu venho te falar de uma novidade que você merece FG Variedades pra você, está cada dia melhor Trazendo novidades em lojas e sites E o legal é que não é uma só Qual a sua qualidade pode acreditar Quando a sua qualidade pode acreditar Quando a sua qualidade pode acreditar Quando a sua qualidade pode acreditar Vem cair pra conhecer FG Variedades pra você Essa vai ser A sua mais nova opção de compras online É você Vou chegar no ar mais pra você Vem cair pra você Obrigado.